Veja como a manhã reage ao receber ligações de desconhecidos. Fala, não falamos. Fala porra não, né? Fala, deixa eu ver. Bom dia. Boa tarde. Olá, Tânia. Meu nome é Vitória e eu falo da empresa Pé Sem Dor, tudo bem? Sem dor? O motivo do meu contato é para agendar a avaliação da vida dos pés, tornozelos e joelhos. Ô, amada, não tem do corpo todo, não? Não, é apenas dos pés, tornozelos e joelhos. Ah, minha filha. Eu verifiquei que a senhora solicitou... A gente só tem interesse se for para juntar tudo e jogar fora. Alô. Tem interesse mais me passar pela avaliação? Tem um serviço para juntar tudo de minha mãe e jogar fora, porque ela tem dor no pé, nos braços, na perna, no corpo todo, não é, senhora? É. Tô toda dolorida. Toda brocada, toda barriada. Eu falo assim, menina. Alô. Entendi, podemos para agendar o agendamento? Não. Pode, pode agendar sim, moça. Eu já disse a ela que eu quero que ela veja essas pernas dela, essa vida dela toda. De manhã ou à tarde fica melhor? Que horas é melhor amanhã? De manhã ou de tarde? Fala, a mulher quer saber. Eu não quero nada, não. Ela vai querer sim. Ela vai querer, ela não se governa, moça. Dia 16 às 10. Dia 16 às 10, pode. Não tem duas da manhã, não, moça? Duas da manhã? Isso. Não, duas da manhã a gente não tem, moça. Você é doida, menina. É para dia da 10. Ah, infelizmente. Tá bom, então, moça. Eu vou desligar, mas a gente fala. Regina, você não sabe. A mulher ligou para ela aqui querendo marcar para ver o pé e o joelho. Eu disse a ela, não tem o serviço para juntar tudo, não? O doco. Junta tudo e joga fora. Quer me jogar fora. Não está ouvindo, não é, Regina? Tu joga fora. Junta tudo e joga fora. E você, Regina, está lá onde eu de manhã para te procurar amanhã toda, menina? Você está na rua, pai. Fazendo o que, menina? Fazendo o que, menina? Fazendo o que? Estava procurando o que, mulher? Máxica. Errada não está. Boa a minha vizinha. Boa tipocando. Vem cá, Regina. Brincadeira, Regina. Eu queria que você conferisse o jogo. Regina, o pessoal estava dizendo que você deu o número errado a gente, Regina. Eu fiz 34. Eu joguei 34 ou 36. 36, 34. E não deu nem cobra, nem tabaco. Então, sou de novo. Gostou desse vídeo? Curta, comente, compartilhe. E nos siga no Instagram.